Papai Noel Papai Noel Eu quero matá-lo Aquele fogo capitalista Apresentei os índios Cosme dos pobres Presentei os índios Cosme dos pobres Papai Noel Filho de puta Rejeitos miseráveis Eu quero matá-lo Aquele fogo capitalista Apresentei os índios Cosme dos pobres Presentei os índios Cosme dos pobres Cosme dos pobres Cosme dos pobres Cosme dos pobres Papai Noel, filho de puta, rejeitos sinceráveis Não quero matá-lo, aquele ponto canto infinita Aprende os índios, góspel, dos pobres Vem, 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 os índios, góspel, dos pobres